Cobra Downloads Vai seu derrubador, cagoete descarado Vai seu derrubador, cagoete descarado Um, dois, um, dois, três Tem um valor na área que quer me entregar Mas se eu te passo, sai do chão, sai do chão Vai, 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 vai Eu disse, vai seu derrubador Vai seu derrubador, cagoete descarado 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 Mas se ela derrubada, cagoete descarado Vai seu derrubador, cagoete descarado 1900 Byecoound Cagoete descarado, cagoete descarado Cagoete descarado, cagoete machetel Você perdeu, perdeu, perdeu O meu pai, o teu pai, o teu pai Sua cara caiu, meu rapaz O meu pai, o teu pai, o teu pai Alô, CJ! Ficou pequeno, ficou estranho Ficou pequeno Ficou pequeno, ficou estranho Até eu, até eu, até eu Até eu, até eu Sua cara caiu meu rapaz Graças a Deus que tem meu rapaz Graças a Deus Graças a Deus Arreia, arreia, arreia Chão, 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 chão E é como mexe, mexe Vai, 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 vai Chão, 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 chão Chão, 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 chão Dando o celular, pode abrir Sua igual, sua igual, sua igual Taciona bem devagar, com a guarda até cessar Abre a mano e solta logo o pancatão E as meninas espirraçam Não fala de você, fazendo esse móvel, meu Esse móvel, meu Dando o celular, eu tô sentindo aí A riadinha Chão, 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 chão A riadinha Chão, chão, chão Chão, chão, chão A riadinha A riadinha do celular, a riadinha Agora aquele tapa, FG Chão, chão, chão Olha, eu comprei um vinte e cinco Só mais um vinte e cinco A única banda que faz isso e chama Gueto é Gueto Eu raref, me lembro um vinte e seis O Cachar Tamo junto Tamo junto, marido Jovem, eu dirijo assim, páraço, bailando por a missão Vou robo, vou robo, eu sou pra guardar Jovem, eu dirijo, Jovem, eu dirijo Jovem, eu dirijo, Bada, Gabi, Bada, Gabi, Bada, 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 Bada Abrião, eu dirijo no céu, Jovem Você, 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 mamão Show Arrê, arrê, arrê O show Niesli na guitarra Vai ser o João, vê de longe aí, ó, pra curtir a gente hoje, de verdade, sabe que eu não boto pra fora, né? É, dá valendo, quer te ver de longe mesmo aí, ó, cadê o outro aí com você? Cadê o outro? Cadê o outro? Você veio só mesmo? Ou tamo junto aí, mas se fala, viu, pô? Quer comer, quer beber, se esconder no meu futeio, na roleta onde é? Mais horas que tá passando mal Tu liga-lhe, seu fantasma e te deixa igual que aceitarudo Cinco! Cinco comparas Em baixo, pra frente Por cima, pra frente Por cima, em baixo, pra frente Ah Aí, General! É assim, é assim, é assim fg, 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 fg Só gostaram do riqueiro, vem parar na boca Para voredo malou a boca, no flat, sô Esse amanhã, eu também tenho aqui né Me ganhou papai aqui Eu sou geral, 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 geral Eu sou geral, 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 geral